E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Panda Galera, eu tô aqui nesse jogo Eu joguei ele quando ele tinha Tava lá na China Quando ele tinha saído no TapTap Eu joguei, só que O ping era alto, não dava pra Jogar de boa Tô aqui Lançou no Brasil, tá? Em português, tudo bonitinho O jogo é da hora, galera É um PvP, tá? Ele é focado em PvP, boladão Vamos ver Tem esse modo Aventura Sombria Que é pra dois jogadores Deixa eu convidar aqui pessoas aleatórias Vamos ver se alguém vem, mano Recompensa essa gelógia do frango Deixa eu ver se alguém vem, galera Senão eu vou ter que iniciar só Aí vem um, vem um Não, iniciar O cara tá ouro 3 Eu tô prata 1 Tô quase pegando ouro Tem essas partidas ranqueadas Então Vamos lá Mostrar aqui pra vocês Eu não joguei esse modo, tá? Eu só joguei ranqueada, ranqueada, ranqueada Que isso? Como é que funciona isso aqui? Vem Ah, tá Tá, tá Peraí Ih, é Battlegrounds? É o que? O modo Battlegrounds? Ih, rapaz Eu acho que é o modo Battlegrounds, galera Ó, que da hora, velho Inicia com uma dupla Olha ele ali, ó Lenh HP Vem, como é que funciona isso aqui, velho? Ó, tá eu e o Lenho Tem alguma coisa aqui nessa casa aqui, galera É isso mesmo, galera É o modo Battlegrounds Que da hora, velho Que isso? Nossa Só tô nada alagado, ó Internet tá Uma delícia Caraca, velho Ó o gás Louco Corre, corre Cadê o Lenho, velho? Tem alguma coisa aqui, ó É o gás, velho Ó, já mataram um Nossa, tem dois bagulhos aqui, velho Como é que eu entro ali? Ah, aqui em cima Calma aí Calma aí, sai Oh, yeah Deixa eu pegar isso aqui também Eita, pô Ó, o bagulho tá vindo Tá, o bagulho tá vindo Ah, o save é pra cá, velho Entendi Deixa eu pegar isso aqui, vai Mais ataque Ah, ferrou, ferrou Corre, 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 corre Ó o gás, ó o gás, ó o gás Ó o gás Cadê o Lenho, velho? Vem Lenho, porra Bora Lenho O que é isso? Que socorro Ah, agora eu entendi Agora eu O cara morreu, velho Corre, velho O Lenho morreu, mano Ó, tem um cara aqui, velho Eita, pô Ih, corre, corre Nossa, o cara tem O cara comprou Vem Toma Vem, vem Nossa, velho Ah, não Agora eu vou Toma, pau Cadê? Tem mais? 9, 2 Ah, eu tô cedo Eu tô cedo Eu tô cedo Eu tenho que ficar tranquilo aqui, velho Tô cedo, ó Vem 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 Ó Ih, botou escudo Vem, vem, vem Opa Sai Sai daqui Toma Foi mais um Foi mais um, hein Vou pegar essa aqui A escolhidão A escolhidão se aproxima Opa, tem que ficar aqui, velho Caraca, o serviço já tá pequeno Tem seis vivos, galera Tem seis vivos Ah, merda Ó, o cara ali tá matando todo mundo, velho Esse leão daí Socorro, socorro Ele tá vindo pra cima O cara é cash, hein Ele gastou Ah, merda Não Ah, velho Ah, velho Ah, mano Eu morri, velho O cara não sai de mim, mano Caraca, o jogo Ô, o jogo tá maneiro, galera Modo Battlegrounds Aventura Sombria Meu Minha dupla lá Lubana morreu Tem aqui, né As habilidades que você pode Pode conseguir Você já inicia com uma habilidade, ó Você primeiro começa com o imã Aí tem aqui, ó As 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 Personagens Tem skin também O que Grátis É só esses dois Tá É a Valkyria E o Bárbaro Barbecue Que é o nome do jogo Os pets aí Que não tem Dependendo Acho que não tem muita função não, né Entender Equipamento Aumenta Ah, tá Alguns Aumentam Faz uma diferencia Uma diferencia Olha só Pede sagrado lobo Melhora a velocidade de movimento da equipe Após matar o inimigo Então cada um daí Tem Uma funçãozinha Esse aqui, ó Eu vou pegar esse aqui Que ele é 4 mil Dá pra gente comprar Equipamento Você receberá 60 pontos Quando nascer A pegada A pegada é só pra enfeitar mesmo, galera A pegada não muda Nada, tá O cara tinha esse aqui, ó Cabeça de abóbora E tem um emoji também Pra você ficar zoando Com os player Caso ele não consiga te matar Tá Então isso aí, ó Treino Você pode fazer Aqui, ó Pode fazer não, né Você aumenta aqui Suas habilidades, ó Tem aí Você pode criar uma sala, ó Duelo Item maluco Duelo matador BFF melee E duelo ali, né E jogar Contra os bots Normal Tal, 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 tal O jogo é daquele jeito, tá Você Vou mostrar aqui pra você Uma partida normal O jogo é daquele jeito Você vai lá É Você tá no mapa No mapa fechado Assim, ó E você tem que meter A porra lá De todo mundo E ficar em primeiro Tá vendo aqui do lado Tem um ranking Então Seus pontos Se você ficar em primeiro Só a equipe ganha Entendeu? Quem ficar em primeiro A equipe ganha Vou pegar aqui o boost De velocidade Já teve o First Blood O cara do meu time Matou O ping Tá ótimo, velho Ó 23 Às vezes dá 400 Aqui é por causa da minha internet Tá Que ela fica oscilando Ó Ó Ó Ó Internet aqui tá horrível Vai pra vocês Tá horrível demais Ó Ó Ó 6.000 Nossa senhora Tá baixando Tá baixando agora Tá 600 Aí 44 Ainda tá Rai 21, 18 Aí Agora tá nice Aí tem esse negócio aqui Ó Que ele fica Dropando Esse bagulho para aumentar Seus pontos Tem que tomar cuidado Com as bombas Que ele dropa também Mas você pode Reflinchir a bomba Tá, galera Que nem que eu fiz lá Com o cara Então Eu achei ele Eu achei ele da hora Por causa disso Vem Isso, cara Já Vem 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 Vem, pato E quando Alguém te mata, galera Fica Mostrando aqui Como esse cara Que tá em primeiro Ele tá Ele tá um bichão Ele tá um bichão ali Aí fica mostrando Aonde ele tá, tá Caso você queira Se vingar Mas é só Quem te matou, tá Né Outros players Não Você não sabe A sua equipe Você sabe onde tá também Dependendo se tiver Muito longe Ou perto Se tiver muito longe Não aparece Como o meu aqui Não tá aparecendo Se tiver perto Vai aparecer Vou pegar esse aqui Ser de porção Nossa, eu tô levando Uma paulada aqui Vai Nossa, velho Olha lá Eu morri pra ele Olha lá Aparece Fica aparecendo Onde ele tá Mas é só Que ele te mata Galera Então Arrombado Você recupera a vida Conforme você vai pegando Essas paradinhas Aqui Matei Porque ele me matou Então Então foi Sai daqui Nossa, peguei Dois cedos por sangue Não, velho Matei os cinco Agora, hein, galera Até fiquei no miúdo Aqui, velho Que isso, moleque Sete kills Mané Foi mais que penta Nossa, velho Não tô conseguindo bater Nele Fica pera vida Aqui, galera Aí, como eu tô em primeiro Eu tô mostrão Aí fica ali Eu fico grandão Fico boladão Vem 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 Vem, pato Vem Opa Vem, pato Vem, vem Que isso, galera Tô mitando aqui Vem, botando Todo mundo aqui 10 barra 1 Já que eu tô Tô pro demais Aqui nesse jogo Eu sou Sou master Aqui no master Ai, merda Botei dois cedos por cento Sem querer, velho Cada uma desses Eu tenho que fazer Alguma coisa Opa Tá brigando aqui, velho Toma aí, ó Ai, merda De novo Acerto o estupro Tá, palado Que isso Meu time aqui Tá pro demais, velho Chineses aqui Tá boladão, velho Essa parada aqui É bom ficar jogando também Isso aí Prende o cara, velho Prende o cara, velho Prende o cara, velho Nossa, isso é 1.400 que eu tô, velho Goku BR Acho que eu já joguei Contra esse Goku BR, velho Se ele me matar Ele vai disparar em pontos, velho Não posso Nossa, ele tá quase Ah, você aqui Que isso, velho Matei o Goku BR, velho Matei o Goku BR, velho 2.000 pontos, velho Que isso, galera Que isso Tô bem com tudo aqui, hein Bebei aqui Uma agulhinha aqui Que eu tô lerdão, velho Olha como ele vem É, já joguei com ele já Ele sabe jogar Ah, merda Não Filha da mãe, mano Ah, velho No último segundo Ele conseguiu me matar, mano Fiquei em terceiro Nosso time Cadê o meu Ah, trollou, mano Trollou, mano Ainda ficou em segundo ele Ele não é, não Olha isso, velho Sétima bate, velho Boitinho, mano Não consegui, velho Pô, galera Pô, trolei, velho Esse Goku BR Ele sabe jogar, galera Eu já joguei contra ele Ele é bom Então é isso aí Vou ficar com o vídeo por aqui Se curtiram, deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E até a próxima Tchau